Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva de Coreia, Super Cor Maria. Nesse dia 15 de outubro de 2022, é dia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Nós passamos nove dias fazendo a nossa novena. Você que acompanhou nas redes sociais, principalmente no nosso Teózes. Nós fizemos, então, uma caminhada meditando os poemas de Santa Teresa de Jesus. E para esse dia dela, eu reservei aqui um dos poemas ou um dos escritos mais famosos, onde todo mundo conhece sobre Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus. Eu prefiro ficar com os escritos mais difíceis. Para mim, o castelo, as moradas, é simplesmente fantástico. Não sei nem quantas vezes eu já li o castelo interior. Estudei, meditei, mas simplesmente o castelo interior, moradas, é fantástico. Um dos livros que eu mais amo aí de espiritualidade. E o poema aqui, a eficácia da paciência, foi aí o que mais as pessoas sabem, que é muito fácil e também muito confortador. E também hoje, nesse dia, as palavras de Santa Teresa de Ávila possam ressoar no seu coração e na sua vida. É assim que é o nosso poema, Eficácia da paciência. Nada te perturbe, Nada te espante, Pois tudo passa, Só Deus não muda, Tudo a paciência, Por fim, alcança. Quem a Deus tenha, Nada lhe falta, Pois só Deus basta. Se você pegar Esse pedaço, Que é só isso, A eficácia da paciência, Se você meditar isso daqui a um ano, Todos os dias da sua vida, Você não ficará mais o mesmo. Nada te perturbe, Pessoas hoje andam perturbadas com tudo, Tudo é uma perturbação, Nada te espante. Espantado por quê? Por que você está espantado com guerras, Com o mal, Com ideologia de gênero, Homossexualismo, Lobby gay, O que você está espantado com a corrupção, Com as pessoas que deixam a igreja, Com as pessoas que não preocupam mais com a missa, Com a oração, Nada te perturbe, Tudo passa, Pois tudo passa. Graças a Deus que tudo passa. Só Deus não muda. Só Deus não muda. O teu pai muda, A tua mãe muda, A política muda, O partido muda, O presidente muda, As pessoas mudam, Mas só Deus não passa, E só Deus não muda. Tudo a paciência por fim alcança. Tudo a paciência alcança. Tudo, 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 tudo. Seja paciente, Sofra, Resista, Espere, Quem tem Deus, Nada falta. Está com medo de quê? Confia, A providência chega, A providência nunca falta, Pois só Deus basta. E olha, Só Deus basta mesmo. A gente procura, Ao longo da nossa vida, Tanto penduricalho, A gente preocupa isso, Com aquilo, A gente preocupa com tanta coisa, Tanto penduricalho, Que aparece na nossa vida. Só Deus, De fato, Basta, Né? Quantas pessoas, Hoje, Querem um homem, Querem uma mulher, Querem um carro, Querem uma casa, Querem dinheiro. Só Deus basta mesmo, Na nossa vida. Entender-os, Nada falta. A felicidade, Ela chega, Quando a gente não procura ela, Dizia Vitor Flankley, Pois só Deus basta. Palavras do ano, Do século 16, De 1540, 50, Tão atuais na nossa vida, Nada te perturbe, Nada te espante, Tudo passa. Santa Tereza de Jesus, Pela intercessão de São Xabel de Maglouf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, E Santa Tereza de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Vos abençoe, Pai, Filho, E Espírito Santo, Ande sobre vós, E convosco permaneça para sempre. A flatificação, E espérito, Amor 5M Obrigado.